Olá, estamos de volta com as notícias do Governo Federal. Será anunciada hoje a nova etapa do programa que vai selecionar empresas nascentes de base tecnológica. O repórter Ney Pereira tem os detalhes ao vivo. Oi, Ney. Oi, Daniel. A nova etapa do programa Startup Brasil, que seleciona 100 empresas nascentes de base tecnológica, será anunciada hoje, às 3 horas da tarde, no auditório do Ministério da Ciência e Tecnologia. Cada empresa selecionada receberá recursos de apoio do Governo Federal a fundo perdido, além de um aporte das aceleradoras privadas. O ministro Celso Pancera, da Ciência e Tecnologia, anuncia ainda dois novos programas de apoio a empresas de hardware e também para estimular a criação de negócios de tecnologia da informação e comunicação. Daniele? Obrigada, Ney, pelas suas informações ao vivo. O Brasil será um dos países com maior aumento da produção de petróleo em 2016. A afirmação é da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. A OPEP prevê que a produção média de petróleo no Brasil em 2016 vai alcançar 3,1 milhões de barris diários, número maior do que em 2015. O crescimento vem especialmente do pré-sal. De acordo com a organização, a produção mundial deve ser, em média, de 62 milhões de barris diários este ano, o que representa uma queda de 600 mil barris em relação ao ano passado. Individualmente, Estados Unidos, México, Reino Unido e China vão ser os maiores responsáveis pela queda da produção global. Pelas redes sociais, a presidenta Dilma Rousseff agradeceu o apoio dos 27 deputados que votaram contra o relatório da Comissão Especial do Impedimento. De acordo com a presidenta, foram 27 heróis da democracia de 11 diferentes partidos que tiveram a coragem de se voltar contra o relatório, instrumento, segundo ela, de uma fraude. Dilma Rousseff afirma que foram 41,5% dos votos da comissão e que o governo precisava de 33%. Segundo a presidenta, agora, no plenário, o governo buscará fazer ainda mais. A sétima vara da Justiça Federal de Brasília suspendeu a nomeação de Eugênio Aragão para o cargo de ministro da Justiça. A juíza, de primeira instância, atendeu ao pedido de uma ação popular. A repórter Luna Karen tem os detalhes. No despacho, a juíza Luciana Raquel Tolentino de Moura cita trecho da Constituição que proíbe membros do Ministério Público de assumir cargos no Executivo. Eugênio Aragão se licenciou do posto de subprocurador-geral da República para assumir o cargo de ministro da Justiça. Por meio de nota, a Advocacia-Geral da União informou que aguarda a notificação, mas adiantou que vai recorrer da decisão. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, realiza nesta quarta-feira o leilão para a contratação de serviço público de transmissão de energia elétrica. 20 estados devem ser beneficiados. No total, serão leiloados 24 lotes que somam 6.500 quilômetros de linhas de transmissão. O investimento ultrapassa 12 bilhões de reais e deve gerar quase 30 mil empregos diretos. Após a assinatura dos contratos de concessão, as novas linhas devem entrar em operação em um prazo de 3 a 5 anos. O ministro do Esporte, Ricardo Leiser, participou do programa Bom Dia, Ministro, aqui da TVNBR. Ele falou sobre os preparativos para os Jogos Olímpicos e sobre o percurso da tocha olímpica durante 100 dias por mais de 300 cidades do país. Nós vamos acender o fogo olímpico em Olímpia, na Grécia, dia 21. Dia 27, em Atenas, o comitê organizador recebe essa tocha, passa para mãos brasileiras. Vamos estar na ONU, dia 29, em Genebra. E dia 3 de maio chega aqui em Brasília. E aí vai percorrer todo o Brasil, de norte a sul, todos os estados, os principais pontos turísticos, numa grande festa, numa grande mobilização da população em torno do esporte brasileiro. E esse percurso termina no Estádio Olímpico, quando é acesa a Pira Olímpica, e os Jogos têm início e fica ali aceso até o final dos Jogos. Então, efetivamente, a tocha é o início dos Jogos, porque o percurso termina com o início efetivo dos Jogos durante a cerimônia de abertura no Rio de Janeiro. Há uma operação logística muito interessante, porque a tocha, o fogo, ele tem que vir, cruzar o Atlântico. Então, você trazer de avião uma chama é sempre uma questão muito complicada. Então, a operação logística é muito importante. Chega, dia 3, vai ao Palácio do Planalto, é acesa a Pira, é acesa a primeira tocha, e a presidente da República passa ao primeiro atleta para o início desse revezamento. E aí nós vamos ter a celebração aqui em Brasília, e vamos começar esse percurso a partir de Brasília, por Goiás, e aí o resto do Brasil. Eu acho que é o grande momento de a gente mostrar a nossa cultura, mostrar o nosso amor pelo esporte, mostrar o que o Brasil tem de melhor, porque todos os olhos do mundo vão estar voltados para o nosso país. A entrevista completa do ministro do Esporte você assiste hoje, daqui a pouquinho, ao meio-dia e dez, ou às seis da tarde, nas reprises do programa Bom Dia, Ministro. Estas foram as últimas notícias do governo federal nesta manhã. Voltamos às três da tarde com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais, twitter.com.br, tvnbr, facebook.com.br, tvnbr. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.